Em 2016, 4.635 mulheres morreram em decorrência de violência e houve 185.308 notificações de violência contra a mulher nos órgãos de saúde. Os dados estão no painel de violência contra as mulheres, ferramenta lançada este mês pelo Senado, que reúne diversas fontes de informação sobre o assunto. Para ajudar no combate às agressões contra as mulheres, o plenário do Senado aprovou o projeto que deve obrigar o condenado por qualquer forma de violência doméstica ou familiar a ressarcir o Sistema Único de Saúde pelos custos no atendimento às vítimas. O agressor também deverá pagar pelos dispositivos de segurança usados para a proteção da mulher em risco iminente de violência. Confirmando que não se trata apenas do monitoramento eletrônico, mas o todo ressarcimento ao SUS relacionado à apreciação de serviços de saúde pública, o ressarcimento ao Fundo, portanto, Nacional de Saúde. Além disso, de acordo com o projeto que modifica a Lei Maria da Penha, todo custo deve ser coberto com o patrimônio pessoal do agressor, sem afetar o da mulher e seus dependentes. E o pagamento não poderá ser usado como atenuante e nem substituir a pena aplicada. Para a alegria nossa, né, presidente? Nós estamos vendo alguns assuntos serem concluídos ou pelo menos aperfeiçoados, algumas responsabilidades públicas por toda essa sociedade violenta que a vítima hoje, mais do que nunca, são as mulheres. O projeto integra a pauta prioritária da bancada feminina para março, mês de homenagem às mulheres. O Senado já aprovou este mês o projeto que deve obrigar o condenado por violência contra a mulher a ressarcir os cofres da Previdência Social por benefícios pagos em decorrência desse crime. Outra proposta aprovada impõe multa quando houver violação do direito à amamentação em local público ou privado. Os textos foram enviados para análise da Câmara dos Deputados. Aguardam ainda votação no Senado propostas como a que permite que delegados e policiais decidam, em caráter emergencial, sobre medidas protetivas para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E determina também o imediato afastamento do agressor do local de convivência com a vítima.